A batalha encosta mais um pouquinho, certo? Vem naquela vibe Primeira batalha da segunda fase Levanta a mão pra cima Do meu lado direito é o PKP Do meu lado esquerdo é a formiga A formiga começa DJ Puck Solta! Ei! Ah! Ah! Vem com nós, família! Uou! 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 Eu chego pra amostra pra você Né, PKP, qual que é o proceder? Vai pra PKP, cê pode barra, ei! Eu vou mostrar aqui, rimando rápido igual a Mbapete Tipo assim que eu vou te bater Hoje aqui eu te mostro o que é feio Eu vou te amassar, cê tá ligado, ei? Cê tá ligado que cê já vai ver seu fim Como assim que tá acontecendo Tá somente aí, analisando Meus ataques, né mano? Eu quero ver você responder em alto claro Bem em tom nos negros Ah! Quase que eu travo Mas mesmo assim eu chego destravando Igual a uma rajada de uma guac Cê tá ligado no seu cano Bem atirando Tipo assim E nós vai mandar A rima aqui Aqui alfabética Tá ligado? Vou falar pra você Vou te mandar lá pro mundo bem beta Fica assim é E fica assim é E fica assim é Seu PKP ou seu otário Vou mandar no teu visado Como fez o RD, moleque Nessa sessão Perde o tom Tá ligado aí, formiga Hoje você vai ter que tombar Mano, é um mega loucão Mas assim sou tubarão nessa Eu sou jatático Moleque mandando um confissado Que é jatático Isso que cê não sabe fazer É desenvolver PKP mostrando Tá ligado, RAP Fala aí Qual que é da moral Não é tu nada Não que me amassar Logo você é o boçal Emília do Cito do Picapau Amarelo Hoje eu vou te bater, moleque Vai sobrar farelo Pegaram a visão? Aí Quem gostou das imas Do meu mano formiga Faz barulho Capitado Quem gostou das imas Do PKP Faz barulho Eu vou só por segurança Só por segurança Barulho pro formiga Barulho pro PKP 1 a 0 PKP Terminou Volta meu parceiro São dois MC partindo pro Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue Eu disse dois MC partindo pro Bang Bang O que vai escorrer? Mano Mano Sangue Mas então Qual que foi esse abuso? Hoje eu chego aqui de baixo Pra você ficar confuso Não é oriundo Eu mostro a prática Moleque demonstrando aqui O que que é rima articulada Mas ó Isso você não pega Eu mostro nessa fita Tá ligado? Eu sei faço aqui na prática Mas ó Então pega Que é tom pro tom E aí pro liga Fica lá aposentado O que você não tem é o dom Mas qualquer fita Eu mando pro CV Você é um dos três mosqueteiros Hoje aqui não dá pro C O cara vem falando Papo de sabugo Então assemelho Que papo feio é esse de sabugo Meu parceiro Calma lá Então lá ele Que que é assim? Que que tá acontecendo? Aí eu já não tô entendendo Cê tá ligado? Eu vou te mostrar Como que o seu sangue vai chegar escorrendo Né? Bitch Então vai e mantém o respeito Formiga aposentou Não formiga Saiu do gueto Eu só tava descansando Não é meu mano? Tô metido e descansando As minhas ideias Lançando todos os meus sons Pra poder ter um público Ó pra sua ideia É tipo assim É pra quem aqui não vai fazer Esse barulho Ela é pra você Cê tá ligado? É pra mim Que ela vai ganhar E vai mostrar como Como vê Esse é R.A.P. Esse é TR.A.P. Cê como que faz nesse proceder O que que você fala? Fala que é massa Mas não amassar nada Cê tá ligado Aí Cê tentou Tentativa é válida Tá ligado Por ordem de rima Quem gostou das rimas do PKP Barulho? Quem gostou das rimas do Formiga Barulho? 1x1 Terceiro round É isso mesmo? Terceiro Parou aí Pra ver quem começa Quem começa Aê Naquele nóipo Mão pra cima Quem começa É meu mano PKP Certo? Bate e volta Firmeza total Aê Vem com o lan No vidro família Que isso Tá muito morto Cês hein mano Dois MC Dois MC Bateram de Mustang O que que cês quer ver? Dois MC Dois MC Bateram de Mustang O que que cês quer ver? Dois MC Cês quer ver sangue Então eu trago Então Tá ligado PKP chegando aqui Mostrando tua composição E é tom por tom E hoje eu vou pra cima Não tenho o que fazer Hoje eu esmago aqui um frutinha Mas aí Qual que foi? Qual que é disciplina? É PKP Esperante Vocês tão mandando rima Qual que foi? Vai chorar Vai se acuar Eu chego aqui Tá ligado Moleque aqui Não vai contar Como não vai contar Já contou Se eu vou chorar O problema é meu Porra Até Jesus chorou Calma lá então Né mano Que assim eu vou falar Vai pisar na formiga Que cê vai fazer Esmargar Tipo assim Eu vou falando Agora no momento Chegar de vaga Meu parceiro Tamanho Não é documento Tipo assim Que eu vou falando Eu já vi esse filme Se tamanho é documento Vai voltar lá Pro bodybuild Não falei de tamanho então Falei de tá ligado De lente de construção Mas assim ó Eu piso na formiga Porque é fácil Porque você é fraco Mas você ali um cabaço Tipo assim Que eu vou falando Né essas tretas Ah que construção Que não constrói Igual empreiteira Tipo assim Que eu vou falando Essa parte Ah as suas ideias Da patética panaca Travou no improvisado Como que foi Tá gaguejando Tomou o PKP Ramelão E não tá somando E aí menor A pau que é da disciplina A porta é fora do mic Você desceu nessa bacana Eu não tô somando Pode ir pra assim Que vai fluindo Eu não tô somando Cê tá ligado E você já tá sumindo Tá ligado Então pega suas coisas E suma pra sua casa Hoje é apanha aqui Cê tá ligado Eu não tenho marra Certo minha família Aí O público vota Naquele naipe Democracia total Encosta um pouquinho Mais pra cá Pra você sair bonito No vídeo do YouTube Lá pai Tá ligado Aí Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do PKP Faz barulho Quem gostou das rimas Do formiga Barulho Dois a um Pro formiga Formiga Tá Quer pedir mão? Tá porreto? Vou pedir mão Meu mano pediu aqui Vou pedir mão Vamos pra